Pessoal, os cachorros da raça Pitbull, eles são conhecidos por serem bem agressivos, mas não é sempre assim. Eu tô sem um TP aqui, o tratamento passado pelo tutor é o que influencia no comportamento desses animais. A reportagem é de Túlio Lopes. Quem tem animais de estimação em casa, sabe a festa que eles fazem. Os cachorros podem ser os mais animados, no entanto, é preciso cuidado para evitar comportamentos indesejados. Hoje eu tô aqui com a Mel, que quer disputar o microfone comigo, e ela é uma Pitbull, o que causa receio em grande parte da população. Mas ao contrário do que se pensa, o tratamento do dono resulta nisso daqui, no carinho e na alegria de uma família. Já tinha sentido a necessidade, né, de ter um cachorrinho, ter alguém, porque só era só nós dois, então como a gente não tem filho, a gente tinha essa necessidade. E foi justamente na pandemia, né, foi até engraçado, a gente pegou ela na pandemia. Então, foi o meu prazer de 2020. Alguns animais precisam de um cuidado a mais e muita responsabilidade para entender as necessidades e manter um bom comportamento. Muita responsabilidade é sempre a base e respeito com esse cão. Se você tá falando principalmente de raças que têm grande força muscular, você vai ter uma outra questão. Se você vai trabalhar ele com violência ou com agressividade, o seu cão vai começar a disputar com você. E vai ter uma hora que ele vai ganhar. Porque ele não sabe, mas ele vai descobrir que ele é mais forte que você. E na sua casa, possa ser que não esteja só você. Então nós temos, talvez, um pai, uma mãe, um filho, um bebê que nasce, um irmãozinho mais novo, uma avó que aparece por necessidade, ou uma pessoa que se fica debilitada ou doente. Todas essas pessoas se tornam pessoas vulneráveis. E o seu cão precisa respeitar. Quem pode dar medo durante um passeio acaba sendo um verdadeiro doce. Mel é da raça Pitbull e durante a pandemia faz a alegria deste casal e de quem passa por ela pelas ruas. A maioria aceita, a maioria... As crianças chegam... As crianças chegam... Chegam nela e perguntam se pode tocar. Pode. Perguntam se é Pitbull. É Pitbull? É Pitbull. É. É. De longe já fala, ó, pai, é um Pitbull. Aí os pais às vezes ficam com receio, mas... Algumas crianças que já têm relacionamento com cães chegam e perguntam, né? Posso tocar nela? Ela morda? Eles dizem, não. Pode tocar. Não é porque você tem um Pitbull que seu Pitbull vai ser obrigatoriamente bravo. Ele pode ser um amor super dócil, o que na verdade todos os cães que eu atendo dessa raça são desse jeito. Um amor e super dócil. Só que você tem um cachorro super amoroso, super dócil, mas que ele gera responsabilidade. Porque ele é um ser vivo. Ele pode se assustar, ele pode ter medo, ele pode ter tudo. Vai ser diferente o assustar de um Pitbull de um assustar de um Yorkshire. Tá aí. Muita gente tem preconceito, né, com os Pitbulls, mas a Mel é uma prova disso. Uma cachorra super dócil aí, que faz a alegria de uma família, não só da família, mas de quem passa pela rua.